Salve galera, beleza? Olha, hoje eu tô aqui pra falar com você como você treinar como você vai começar seu treino muita gente tá começando o treino com amassados muito grande e não estão preparados pra ele e aí acaba se frustrando, certo? é seu caso? foi seu caso? ou está sendo o seu caso? se ligue nesse vídeo vou mostrar como você vai treinar no rebatimento ah, não tenho dinheiro pra comprar ferramenta não sei fazer ferramenta tem um martelo? tem um cabo de vassoura? um pouquinho que você pode esmerilar a pontinha dele? tem? então, show de bola vamos lá que a gente vai te ensinar a tirar o amassado no rebatimento você pode ir treinando a sua força a sua percepção a sua coordenação motora a sua visão, certo? ensinou fazer luminária placa amarela com a lâmpada de pendente então hoje a gente vai te ensinar a tirar o amassado no rebatimento beleza? então vamos lá e a gente vai mostrar isso uma coisa que é muito simples e dá já pra você começar a treinar muitos dos amassados estão em capu em porta, em tampa traseira que tem esse acesso pro toquinho e já dá pra você fazer ok? então vamos lá olha, pra começar a gente vai acender a luz já na branca certo? então a gente tem vários amassados aqui ó vários amassados ok? vou deixar a câmera sempre em um ponto só já pra ficar certo vários amassados se eu trocar o posicionamento a cor da luz é isso que eu vou ver então a amba mesmo muita gente falando que a branca vê mais pra mim a amba vê muito mais porque a amba ela me dá a granulagem da chapa certo? o quanto que essa chapa dá granulada enquanto a branca essa granulagem eu vejo também só que eu vejo ela de outro jeito certo? mas tanto faz uma ou outra a qualidade dá pra sair a mesma o que vai mudar é o gosto de cada um cada um trabalha numa luz beleza? então vamos lá na branca primeiro olha o que que a gente vai usar um toquinho ó com a ponta amassadinha você pode pegar um cabo de vassoura esmerilar ele aqui na ponta achatar a ponta dele um pouquinho por que achatar a ponta? se eu não achatar a ponta vai dar bicos aqui certo? e eu preciso que a ponta esteja chata beleza? então vamos lá então martelo e pino e lá embaixo eu vou estar desse jeito aqui ó ó batendo no toquinho o que vai me influenciar aqui nessa técnica aqui é a quantidade de vez que você bate aqui ó não a sua força certo? não adianta você vir cá e dar uma força muito grande aqui que não vai resolver muita coisa não vai vai atrapalhar aqui em cima vai estragar aqui em cima então às vezes da sua da sua sequência aqui ó essa sequência aqui que vai mandar ali então na medida que você encostar que você vê que funcionou você trava a força e vai repetindo a sequência e e vai mexendo no pino tipo olha você pode começar no meio dele aqui ó você vem trazendo ele ele vem fechando na medida que ele vem fechando você leva o pino para um lado ou para o outro aí pelo formato do amassado em cima é aonde que você vai mexer com o pino certo? então se você pôr no meio dele e vir batendo ele vir fechando beleza normal show de bola você vai continuando aí se caso você pôr no meio e errar um pouquinho a força bater mais para lá ou para cá você vê que o amassado virou então se você está nessa linha aqui ó nessa nessa visão de luminária você vai sair dessa visão e mudar a sua visão para você ver como o amassado virou aí você vai fechar ele depois você volta para a sua visão de novo olha do outro lado para você não ter que ficar girando a luminária demais entendeu? então vamos lá passo ó encosto ele embaixo tá vendo a sombra dele ó ó aí eu sei aonde que eu vou levar ele ó certo? ó encosto ele levo ele no amassado ó e vou na sequência ó se eu seguir a sequência eu vou fechando ele eu fecho um fecho o outro fecho o outro depois eu mudo a minha área de visão venho olhando vamos pôr assim ó qual que que ficou alguma coisinha para trás se não ficou nessa área de visão eu venho nessa área de visão para cá certo? mas é desse jeito vamos agora nesse aqui ó que ele é maior vamos lá ó mesmo mesmo processo acho o pino vou mostrar depois como é que o pino está embaixo ó acho ele certo? levo ele no amassado ó no meio do amassado e vou numa sequência ó e vou na sequência certo? aí se se eu ver que ficou uma coisinha para fora eu acho o pino de novo ó beleza ah se eu ver que ficou para cima não foi o caso desse mas vamos supor que ficou ó enrolar bate ele para baixo na verdade eu não vou bater para ele descer eu vou bater para ele espalhar coisa que me perguntam muito muito o que é bater para descer e o que é bater para espalhar olha quando você tem um amassado ele está negativo certo? ele está negativo quando você passa ele para cima ele está positivo seria a linha a linha do meio abaixo negativo e abaixo positivo ok? daí tudo bem beleza mas vamos deixar explicado ok? quando você está batendo se você usa uma sequência certa esse amassado ele vai voltar assim certo? certo? e vai esticar se você bater com muita força ou uma sequência errada você vai fazer assim vários pontos para cima se eu chegar esse ponto para cima que está positivo se eu chegar ele e pegar na cabeça dele aqui e bater para baixar eu vou passar ele de positivo para negativo então eu vou ficar no efeito mola até esse amassado esticar ok? até aí tudo bem? deu para entender o processo? então show de bola então vamos lá quando eu bato nele para ele espalhar simplesmente eu estou batendo numa sequência não uma sequência repetitiva mas uma sequência de choque certo? na hora que eu bato na lata eu dou um baque na lata para a lata dar uma como se ela fosse vibrar ela dá ela dá uma vibração que antes dela descer para ficar no negativo ela vai dilatando ela vai dilatando ela vai descendo aos poucos e isso a chapa vai se espalhando certo? cara isso é muito doido mano isso é ferro olha isso é uma das coisas que eles me falam aqui fala cara não tem não tem base mano o ferro ele não ele não anda cara anda o martelinho de ouro faz o ferro aluí de lugar certo? o martelinho de ouro ele tem poder para fazer a como pô a chapa se integrar e isso em algumas pessoas ou tanto da área automotiva ou fora da área automotiva isso na hora que você fala parece ser impossível impossível de acontecer certo? então muitas das vezes as vezes a pessoa aprende uma técnica e começa a trabalhar ou trabalha durante anos eu peguei um cara aqui cara eu peguei um cara aqui não sei se ele era de Pernambuco ou se era de Maceió mano o cara tinha muito tempo que trabalhava mano muito tempo que trabalhava fazia um serviço assim ó bom pô digo que ele fazia um serviço ele ganhava o dinheiro certo? só que aí o que acontece ele precisava de acabamento ninguém entende? só que aí a parte do acabamento cara que pegava por quê? ou o cara jogava pra cima ou o cara jogava pra baixo não tinha meio termo ele não ele não conseguia deixar meio termo entende? ele conseguia deixar cuidado pra aquele positivo ficar menor certo? não resolvia nada entendeu? então foi uma das pessoas que na hora que veio fazer especialização comigo falou olha eu já trabalho tantos anos assim assim assado tenho dificuldade tal coisa que coisa beleza eu já sei onde está a sua dificuldade beleza vamos lá quando eu passei essa ideia pra ele passei esse conceito pra ele que a gente ia dar um choque na lata a gente ia bater de uma certa forma que a gente ia dar um choque na lata não pra ela descer de uma vez mas sim pra ela escorrer pra ela integrar na chapa certo? cara você viu na cara eu vi na cara do cara e o cara falou assim cara esse cara tá doido mano esse cara não bate bem na ideia como que um ferro vai fazer cara funciona certo? e aí eu fui lá fiz vários positivos pra ele ele foi fez jogou tudo pra baixo beleza agora eu vou pegar o que você fez que ó tá vendo esse aqui tô olha como é que eu vou integrar ele na chapa pá 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 ele integrou o cara falou assim carai não é que funciona por que que funciona? porque você não tá usando a força sim você tá usando o jeito de bater na lata como que eu vou bater pra ela dar esse esse choque pra ela se integrar na chapa pra ela não descer porque eu não quero que ela desça eu vou pôr assim eu tive maior dificuldade pra levantar ela eu tinha que ter levantado no nível eu passei do nível então eu já eu já errei a minha força se eu errar a minha força de novo eu vou ficar desse jeito não vai resolver e aí falei beleza cara então vamos lá vamos fazer uma mocinha aí o cara fez uma mocinha eu falei pronto ela fez beleza essa mocinha sua tá boa não meu cara esse assim você pagaria por ela não sei é o que eu imaginei como que você chega nessa mocinha fui lá fiz uma mocinha fiz uma mocinha na frente dele ó tá vendo ficou legal ficou e se eu errar errei e se eu der um ponto beleza e agora como é que vai fazer vamos lá a gente vai corrigir cara como que você corrige desse jeito que não acontece isso falei pô então é isso que eu vou te ensinar a fazer certo então a gente não tem que bater na chapa pra ela descer a gente tem que bater pra ela se integrar de novo é um monte de areia você precisa esparramar esse monte de areia certo vai adiantar você pegar a pá ou a enxada e ficar socando em cima vai descer vai descer mas vai ficar um monte muito forte entende não vai resolver você não vai esparramar essa areia igual o cara te pediu pra você fazer certo não é mais fácil você pegar a enxada lá e vir com a enxada puxando a areia jogando a areia pros lados pegando com a pá joga um monte ali um monte ali mas você tá em cima do monte você tá jogando a areia e a areia tá descendo certo ela tá se alinhando é muito mais fácil e é a mesma coisa que a gente faz com a chapa se a gente quer espalhar a chapa não adianta eu ir lá em cima e bater nela pra ela descer lá embaixo de novo não eu vou bater nela do jeito que ela vai espalhar do jeito que as bases dela deixa ela se integrar outra coisa é eu prestar atenção na base certo se eu levanto a base dela tem alguma coisa ela vai segurar não vai deixar a chapa descer entende olha olha o ponto de vista como você antes de você bater qual que é os pontos de vista que você tem que olhar entende as vezes você tá batendo 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 não desce embaixo tem algum amassado então na hora que você tá batendo é o que que tá acontecendo isso aqui tem um amassado cada vez que eu bato aqui isso aqui vai enfiar esse amassado mais mais pra baixo mas ele nunca vai escorregar assim ele nunca vai fazer isso aqui você entendeu então é um jeito grosseiro explicar desculpe pra quem tá num grau mais alto mas aqui eu tô tentando explicar mais mais simples possível certo pra você que tá começando pra você que tem esse problema certo conseguir falar cara agora eu entendo como que isso funciona as vezes eles me passam a mensagem ou eles me ligam eu falo carai eu vi um vídeo seu foi massa pá tal coisa eu entendi muito eu falei cara se você entendeu muito imagina você que pessoalmente certo porque que a gente sempre fala assim ah vamos pô um vídeo ensina muito certo um curso um curso online que eu tô montando um curso online que a gente vai te seguir 3, 4 meses a gente vai seguir a gente vai dar uma mentoria certo funciona agora eu comprar um pacote certo de mil vídeos assistir mil vídeos cara não vai funcionar legal gente não vai funcionar por que que não vai funcionar porque você não sabe aonde que você tá errando aonde que você tá pecando certo é essa história então quando fala assim curso presencial cara nada tira o curso presencial certo por que que não tira cara você tá aqui você tá vendo eu tô te contando uma técnica ali tô te dando um exemplo que pode ter um outro jeito de se fazer certo em cima de um exemplo eu posso te dar um outro exemplo um outro exemplo e acaba uma explicação de uma de uma mocinha eu te dei inúmeras inúmeras portas pra você sair daquele problema ou pra você evitar aquele problema certo e já no curso a distância tradicional cara não tem como ó faz uma mocinha desse jeito desse jeito é daquele jeito ali pronto acabou certo então isso é é tipo assim o curso presencial é diferenciado certo o curso que a gente que eu que eu tô montando do sistema de acompanhamento é uma coisa nova é uma coisa nova é uma coisa nova porque você tá ali com o cara no dia a dia certo mesmo a distância você tá com o cara no dia a dia você tá vendo os erros você tá vendo a dificuldade você tá arrumando processos pra sair daquele erro dá trabalho dá muito trabalho certo dá muito trabalho por isso que não tem no mercado certo mas vamos lá vamos voltar pro nosso amassado olha vamos pegar agora esse aqui que tá pertinho de nós deixa eu só trocar o pino que eu tô com um pino de metal esse aqui é um pino excelente pra fazer isso aí faz muito rápido mas pra você aprendiz esquece esse aqui certo você vai pegar esse aqui ok vamos lá mesma mesmo jeito arrasto acho meu amassado certo achei achei ele beleza aí você muda seu campo de vista olha mudei meu campo de vista eu vi mais um negativozinho aqui errei um pouquinho a força passei da minha força ali um pouquinho aí eu vou lá e olha peguei a luzamba certo então vamos lá vamos chegar primeiro pra cá ok agora vamos mostrar como que isso tá funcionando embaixo ok vamos lá ó como que tá funcionando embaixo certo olha o que que eu tô fazendo ó eu tô caçando o pino certo tem gente que faz isso aqui ó certo não é errado gente isso aqui a pessoa tem um controle muito muito bom aqui eu prefiro aqui ó eu pego bem na pontinha certo ó acho porque eu encosto esse dedo aqui ele me dá uma estabilização ó eu consigo mexer com o pino sem ter que mexer com a minha mão ok então ó eu acho o amassado achei o amassado ó olha a sequência aqui de batida deixa eu voltar mais a câmera aqui ó olha a sequência aqui de batida ó achei né aqui ó certo essa sequência de batida agora olha aqui em cima eu preciso ver como é que eu tô ó certo isso aí é como tá aqui embaixo agora em cima eram três amassados tá só dois certo eu tô com dois amassados ali ó se eu ligar outra luz deixa eu ver o que acontece se eu ligar outra luz pronto ó ligar as duas iguais certo pronto aí então a gente viu embaixo como tá mas é isso aí bora lá fazer aqueles outros dois ali e é o que eu queria passar hoje e eu acredito foi massa pra quem precisa certo pra quem não precisa teve uma explicação de um jeito muito simples muito simples pode ter gostado pode não ter gostado certo mas a gente tá aí a gente tá aí fazendo um vídeo se você pudesse deixa deixa seu like lá deixa seu comentário isso aí é importante muita gente pedindo muitos vídeos pra colocar mas esquece de ir lá e dar o like esquece de ir lá e dar o comentário esquece de se inscrever eu tenho 50% não escreve não se inscreve beleza se inscreve galera aí você por vídeo certo porque aí você fala assim cara a galera tá assistindo cara a galera tá gostando então dá um like tá 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 comentando isso aí faz muita parte galera faz muita faz muita importância beleza faz ali e vai treinar você tá treinando sua visão sua coordenação motora você tá treinando ali como voltar o amassado sem ferramenta a tela ele já virou uma ferramenta pequena cara tem muito jeito de você começar a treinar você profissional que não trabalha com isso aqui ó cara começa a treinar isso são divisões de águas pra quem faz granizo agora deve estar aí falando pra caramba Ney isso aí eu já trabalho tem anos então granizo cara a maioria é esse aqui ó não é desse jeito esse pino são pinos de metais pinos de nylon pinos de celeron e até mesmo um toquinho mesmo eu vejo muita gente trabalhando com um toquinho mas eu falo assim tem pinos mais específicos pra essa área entendeu você aprendeu isso aqui cara acabou é a divisões de água cara eu vou ser sincero pra você que 70% dos serviços que eu faço certo o acabamento bem dizer tá aqui o acabamento tá aqui você fala caralho como que o acabamento tá aqui acabamento não com esse mas com mais fino do que esse porque eu tô com aquela sombrinha antes de eu ficar lá me matando lá na ferramenta lá cara eu levo e trago ele já no grão que eu quero certo você vai fazer um risco certo rápido você quer fazer um risco rápido você vai lá e faz já na granulação certo cara é muito é uma divisões de água isso aqui certo eu aprendi isso aqui com um amigo lá fora certo hum não vou falar nomes pra não comprometer ninguém mas já sabia disso aqui mas não dava conta de trabalhar e quando eu cheguei lá fora cara isso aqui fez toda diferença no serviço e não foi fácil entendeu não foi fácil porque mesmo tendo coordenação motora já estando na área eu tive que trabalhar não com isso mas com esse e o outro não tá ali um mais fino que esse entende então uma pessoa que não é acostumada a trabalhar com pinos trabalhar com pinos de madeira em carros que não pode ter erro não pode perder que é muito dinheiro que tá em jogo então daí você já pensa mas é uma divisões de água isso aqui